Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com Diego Ruas, ele que veio do Rio Grande do Sul há quatro meses. Chegou na cidade e já está no maior sucesso com a clínica muito linda Amor e Saúde. Gente, é bom demais. Um jovem que veio para a nossa cidade e está inovando e trazendo muitas novidades. Prestem atenção tudo o que ele tem para falar para vocês a respeito da clínica Amor e Saúde. Boa noite, tudo bem? Boa noite tudo, muito prazer. Prazer é nosso de receber aí no programa da Tamires Obrigado. Nós completamos aí recentemente 15 anos. O doutor Gustavo falou que é dia do aniversário dele. Então, viu como nosso programa é importante? É bom demais, né? Você veio do Rio Grande do Sul? Isso mesmo. Que cidade? Santa Cruz do Sul, região bem central ali do Rio Grande. Agora, o que que você fazia lá? Eu era vendedor. Vendedor. Isso, comecei como vendedor porta a porta, vendedor externo, né? Fui crescendo dentro do grupo me tornei coordenador e supervisor. Aí foi me dado a oportunidade, né? De estar implantando essa unidade aqui na cidade de Moarama. Nossa, que bacana. Lá no Rio Grande do Sul tem? Tem. Uma unidade igual a essa? Isso. Unidades iguais a essa a gente tem 320 em todo o Brasil. A gente tem algumas unidades... É uma empresa que já é multinacional, tá? A gente tem unidades na Colômbia já instaladas, né? Então, hoje, a clínica Amor Saúde está presente em todos os estados do Brasil. É a clínica que o Luciano Huck faz comercial? É. Falando dele? Quem faz o comercial na nossa clínica é a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Casal muito conhecido, né? Sim, sim. E está dentro do programa dele. Exatamente. Então, a gente vê que uma proposta bem interessante aqui para a cidade, né? Uma proposta onde a gente vai oferecer atendimento humanizado mesmo a um custo acessível, né? A gente vai oferecer um amparo para as pessoas que, de certa forma, estavam desamparadas, né? Pessoas que não têm condições, infelizmente, de pagar um valor alto numa consulta particular. A gente vai oferecer um atendimento com um custo um pouco mais acessível, né? A gente vai oferecer todo um amparo para ela, tanto médico quanto odontológico também. Agora, nós vamos entrar num assunto bem importante. O que a clínica Amor e Saúde tem para oferecer para as pessoas que estão nos assistindo neste momento? Dentro da clínica, a gente vai oferecer consultas médicas com clínico geral e demais áreas, né? Cardiologia, oftalmologia, pediatria, todas as áreas disponíveis, né? A gente vai oferecer exames laboratoriais com até 70% de desconto, exames de imagem também com até de 30% a 40% de desconto. Vamos ter também todos os procedimentos na área odontológica. Tratamento de canal, extração, prótese, inclusive procedimentos estéticos, tá? Botox, lipodipapada, harmonização facial, tudo dentro da clínica. Tô dentro. Doutor Gustavo dá risada. Tô dentro. Ué, nós não queremos coisas boas. E a Amor e Saúde, que é a clínica, oferece tudo isso pra gente. Isso é muito bom. Agora, quantos consultórios tem a clínica? Hoje a nossa estrutura, ela disponibiliza 10 consultórios médicos, tá? Três deles são consultórios exclusivos pra especialidades específicas, né? Os outros todos consultórios multidisciplinares. Dentro da clínica, a gente tem um centro de coleta de exames laboratoriais. A gente vai oferecer somente a coleta, né? Sim. E vamos oferecer também, além da parte médica, né? Consultórios odontológicos. Nós iniciamos com três cadeiras odontológicas. Temos uma estrutura pra raio-x periapical dentro da clínica, né? E uma estrutura pros procedimentos estéticos, né? Ai, que bom. No caso, vamos fazer o exame, porque tem ginecologista também, viu, gente? Faz a coleta. Vamos imaginar que a mulher vai lá fazer o Papa Nicolau, né? Esse exame vai pra onde? Pra aqui na cidade mesmo ou fora da cidade? A gente faz a coleta aqui dentro da clínica, né? Todo o suporte, toda a assistência feita dentro da clínica. O que a gente faz a coleta é enviado por um parceiro no nosso laboratório, que é o DB Nacional, né? Sim. Eles fazem a coleta dentro da clínica e fazem análise lá na central deles, que fica em Cascavel. A média ali de ficar pronto o exame é dois a três dias, no máximo. E é um espetáculo. Eu conheço, eu morei também em Cascavel há tanto tempo, né? A gente sabe desses. E Cascavel também tem, né? Sim. Aqui em Paraná, a gente tem mais ou menos 20 unidades já instaladas. Olha só que espetáculo. Foz do Iguaçu, Toledo, Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Sarandi, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, entre outras. Foz do Iguaçu também. Hoje, bom, nós estamos em mês de outubro, né? E já quase passando, já da metade do mês, já passamos da metade do mês. Você falou que tem uma novidade para o Outubro Rosa. A gente tem uma campanha muito interessante, tá? Muito legal para o Outubro Rosa, que é a consulta com o ginecologista, o preventivo, mais os exames laboratoriais, um check-up completo ali por R$105,00, tudo. A consulta, o preventivo, mais o check-up. Inclusive, aproveitando o momento, a gente vai ter também uma campanha forte para o Novembro Azul. A gente está aí, Novembro Azul, é o mês de conscientização do câncer de próstata. A gente também vai ter uma campanha para os homens, onde a gente vai ter uma condição bem especial para a consulta e o check-up masculino também. Agora, eu posso me associar à clínica? Eu posso ter a carteirinha da clínica? Pode. Como funciona? A clínica, ela não faz cadastro, tá? A gente, é uma clínica receptiva para você ter acesso. A gente tem um parceiro muito legal, onde é o cartão de todos, tá? Com o cartão de todos, você tem diversos benefícios, né? Mas é um parceiro diferente. Você paga uma mensalidade de R$25, né? Através desse cadastro, você tem acesso a diversos benefícios, desconto em gás de cozinha, posto de gasolina, farmácia. A Droga Raia é um grande parceiro do cartão de todos, né? Você vai lá no cartão de todos, fica em frente à rodoviária, aqui em Umarama, na Avenida Ipiranga, né? Logo em frente à rodoviária ali, você vai, chega ali que as meninas vão atender vocês da melhor forma, já vai passar todas as informações necessárias. Inclusive, esse mês de outubro, para quem vier através do programa da Tamires, vai ganhar uma condição muito especial no cadastro, tá? O cadastro é R$25, ela ganha um descontinho bem interessante ali, mas tem que sair daqui e dizer que saiu do programa da Tamires, que a gente vai oferecer uma... R$25, ainda tem desconto. Ganhou uma promoção ali, ganhou uma... Não esquece, chega lá e fala, eu vi no programa da Tamires, então, você vai ainda ter desconto dos R$25 no seu cadastro. Detalhe, tá? A gente não consegue dar o desconto dos R$25. Você chegando lá, diz que é do programa da Tamires, você ganha um exemplo, pode ganhar uma consulta bonificada. Ai, uma consulta melhorou. A gente tem uma promoção legal, tá? Até o final do mês, quem se cadastra a partir do dia 19 até o final do mês, fazendo o cadastro dentro do mês de outubro, ganha de brinde uma avaliação odontológica, mais uma limpeza simples totalmente gratuito. Gente, é tudo que nós precisamos. É uma clínica humanizada e que pensou, literalmente, pensa em você. Olha os valores, gente, os valores. A consulta, eu vou chegar lá na clínica e eu quero consultar. Vamos falar de novo pra vocês poderem entender, tá? Principalmente as mulheres. A consulta com a clínica geral é R$24, com as demais áreas, né? É R$32. Olha só, gente. Você já pensou nisso? Você pode ir ao particular por um valor tranquilo, porque hoje os planos de saúde estão com um valor bem salgadinho, né? Bem salgadinho, né? Não é todo mundo que hoje está podendo pagar um plano particular. Então, aí está essa oportunidade de vocês estar consultando com um profissional cardiologista, ginecologista, pediatra que a sua criança precisa. O atendimento é 24 horas? Não. Não, atendimento em horário comercial nesse primeiro momento, né? A clínica, ela funciona das 8 às 18 horas. De segunda a sexta. Das 8 da manhã, das 8 horas, gente. Das 8 às 6 da tarde. Sem fechar ao meio-dia. Sábado, das 8 ao meio-dia. Eventualmente, de forma quinzenal, a gente tem atendimentos até as 17 horas. Nossa, que maravilha. Lembrando você, que você que trabalha precisa ir no médico, ela tem que se agendar. As consultas, elas são pré-agendadas, né? Com data e hora marcada. Porque daí, você sai do trabalho correndinho, né? Que às vezes, a consulta é mais importante do que o seu almoço, né? Você precisa consultar. Porque depois, na empresa, você faz um lanchinho e dá tudo certo, né? É bem tranquilo. Os horários são flexíveis, né? Tem no horário do almoço, tem... A gente sempre adapta um horário melhor para o nosso paciente. E se agenda, então, faça a sua consulta e vamos lá conhecer, né? Eu também quero conhecer essa clínica, vou fazer uma visita e vamos fazer, então, vamos conhecer a clínica. Você pode ir lá conhecer a clínica com a sua família também, né? Com certeza. Será muito bem-vindo. Assim. Falar nisso, aonde fica a clínica? A clínica, a gente está instalada na Avenida Celso Garcia Cid, 3846, em frente ao estacionamento do Hiperplanalto. Fica próximo ali à Catedral Redonda. Nosso apoiador, né? Do Hiperplanalto, gente. Vale a pena, então, você estar conhecendo. Tem o telefone lá para a gente deixar. Tem. O telefone da clínica, tá? É 356-8770. A gente tem os WhatsApps da Medicina e Odontologia. Liga lá, na 356-8770, você vai ser bem atendido. Opção 1, opção médica. Opção 2, opção de exames. E opção 3, opção de odontologia. Na ligação, você já vai ser bem atendido e já vai poder selecionar o atendimento que você deseja daí. Tudo com agilidade. Gente, laboratório. Você pode fazer os exames por imagem. Pode. Com desconto especial. Eu já fiz esse exame por imagem e tive um descontão super especial. 70% de desconto. Eu tive que fazer esse exame e ele está junto com esta clínica, né? É o parceiro. Como também tem uma outra clínica aqui na cidade que ela fez uma parceria também que é a doutora Sandra, a clínica do RIM, que está também com essa clínica maravilhosa. São cento e poucas clínicas dessas de imagem. Como é que é o nome dessa clínica? Radicenter. Radicenter. São cento e poucas Radicenter no nosso país. Então, é Santa Catarina, eu acho, a central. Se não me engano. Eu procurei saber um pouquinho também. E o atendimento lá é um espetáculo, gente. É muito bom. É praticamente dentro do Hospital Nossa Senhora parecida. Bem na pontinha do hospital. Então, é bem fácil para vocês encontrarem. Agora, eu vou te deixar a vontade para você falar o que eu não perguntei. A gente está... Nós começamos o atendimento dia 23 de setembro agora, no final do mês. Mês de outubro, a gente iniciou os atendimentos. A gente está recebendo as pessoas que querem conhecer nossa clínica. Seja bem-vindo. Você vai ser recebido da melhor forma. E a gente está com uma equipe preparada e treinada para te atender da melhor forma. tudo que você tiver de dúvidas, entre em contato no 358-770 ou se direcione à clínica. A gente vai te receber, a gente toma um cafezinho e te explica e faz o atendimento que você precisa e merece. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a receptividade, Tamires. Foi um prazer. E espero seja... Espero que você compareça na clínica para conhecer. Será muito bem recebido. Eu sou curiosa. Vou lá conhecer a clínica. Eu sempre falo, para você falar bem de uma situação, você tem que conhecer. Então, é claro que eu vou lá conhecer a clínica, que é uma clínica nova, inovando, que veio trazer muitos benefícios para vocês, atendimento de primeira, um valor irrisório, né? E você pode fazer todos os seus exames, as mulheres, o Papa Nicolau, agora com essa promoção. Vamos dar uma reforçadinha, então, do Outubro Rosa? Preste atenção, mulheres, é para nós. Outubro Rosa, tá? Consulta com o ginecologista, coleta do preventivo Papa Nicolau e o check-up masculino, tudo por 105 reais. Hum, tem o check-up ainda? Tem o check-up ainda. Então, tá, né? Tem tudo isso, mas um pouco para vocês, então, na clínica. Amor, saúde. Que nome sugestivo. Que Jesus te abençoe. Amém. Você também. Obrigado. Receptividade, muito sucesso para o programa, uma saúde para a sua vida, que Deus ilumine o seu caminho. Amém a nós todos. Amém. Obrigado. E já é sucesso, então, essa clínica, uma clínica já, que a gente, que eu já ouvi falar muito, e vocês também, com certeza, de casa, vocês que acompanham aí, né, toda a mídia, então, vocês sabem que ela já é bem comentada, que ela faz o maior sucesso, no nosso país. Eu vou para o comercial, e volto na minha cozinha, porque temos culinária no dia de hoje. Tchau. 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 Tchau.